Olá pessoal, ouvi uma entrevista do jornalista Cláudio Tonholli e do Bernardino Coelho e eles escreveram um livro chamado A Caixa Preta do BNDES. Meus amigos, é lamentável o que fizeram com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O BNDES não só serviu a turma do Lula, mas vem desde o período FHC até culminar com Dilma, sendo feito de barganha, né? Um banco de troca de favores aos amigos, de lavagem de dinheiro, de empréstimos suspeitos e a gente aqui preocupado em pagar imposto e muitos tendo seus políticos de estimação. Assustador. Clique na descrição dessa postagem e você tem o caminho do meu blog onde você pode ver essa entrevista dos jornalistas que explicaram como funcionava o BNDES e essa caixa preta que tanto se quer revelar. Um abraço, até mais.